Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Genshinzeira e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje trago pra vocês uma nova minissérie aqui no canal, o Encontro Genshin, onde basicamente eu vou falar sobre cada um dos finais alternativos do evento de encontro, trazendo algumas informações extras pra vocês aqui. Então hoje nós começamos com o Boken da Boken Benete. Então fica confortável aí e vamos comigo nessa. Solta a vinheta! Bom, como vocês sabem, nós temos 6 finais alternativos para a história do Benete. Então vamos começar falando sobre o primeiro aqui. No início da quest, nós vamos até a Guilda dos Aventureiros, onde lá nós encontramos o Benete. Quando a gente começa a falar com ele, a gente já percebe que ele conhece o viajante. E não é de se admirar, porque o Traveler ficou muito famoso em Moonstarity depois de tudo que aconteceu na trama do Stormtero. Benete então pede pra participar de uma aventura com o Traveler. E nós temos duas opções aqui. A primeira é a de aceitar uma aventura, e a segunda é de fazer alguma coisa diferente. Se você escolhe a segunda opção, você prossegue para a primeira rota. Bom, depois disso, o Benete fica sem ideia do que eles poderiam fazer. E o Traveler sugere duas coisas, que é andar pela cidade ou andar fora da cidade. Se você escolher andar pela cidade, você continua com o primeiro final. E realmente aqui não tem mais volta. Bom, o engraçado é que o Benete sempre enfatiza durante essa quest o seu azar em suas aventuras. E rapaz, que azar, viu? Vocês vão entender melhor quando eu falar sobre o segundo final. Continuando. O Benete dá a sugestão de ir até a loja de lembranças Vento da Glória. Ele diz que essa é a sua loja preferida, já que ele cresceu em Moonstart. Chegando na Vento da Glória, a gente encontra Marjorie, que é a dona da loja. E o Benete começa a falar com ela sobre a sua encomenda do mapa personalizado de aventuras de Erma. Se você não sabe quem é Erma, ele é um NPC que fica em Moonstart. Ele foi um aventureiro no passado, mas atualmente se encontra aposentado, cuidando da sua família. Basicamente, esse mapa que o Benete encomendou é um mapa feito pelo próprio Erma, que mostra muitos locais recomendados pelo mesmo para aventuras. Marjorie então fala para o Benete que a carroça que carregava a encomenda dele tombou, e que a maioria das mercadorias ficaram intactas, exceto a dele. Mudando de assunto, o Benete então pergunta sobre os tais óculos dos alquimistas. E a Marjorie fala para ele que isso é apenas um rumor, e que de acordo com o Timeus, aquele alquimista lá, que é o ajudante do Albedo, eles não existem. O aventureiro então pergunta sobre as luvas condensadas de slimes. E a Marjorie fala que todos já haviam sido vendidos. Rapaz, o homem é azarado mesmo, viu? Não conseguindo nada, o Trevler e o Benete vão até a Caçador de Cervos. Mas chegando lá, a garçonete Sara fala que o restaurante está muito ocupado, por conta dos pedidos de uma delegação de Snesnaia que estava em Monstarte. Mais especificamente no Hotel Gold. Aqueles que assistiram meu vídeo sobre os 11 mensageiros, sabem que o Hotel Gold está reservado exclusivamente para os fatores. Se você quer saber mais sobre isso, vou deixar o link do vídeo aqui nos cards para você assistir depois. Voltando para a história. O Benete e o Trevler então vão para a loja de Monstarte, e lá eles encontram um descontaço de 50% nos produtos. Só que a Blanc não estava lá, e a Blanc é a vendedora. Resumindo, o anúncio de 50% era de ontem, e na verdade a loja estava fechada. E o Benete é o arconte do azar. E assim termina a primeira rota. Pessoal, se vocês estão gostando do vídeo, não se esquece por favor aí de esmagar aquele like maroto. Isso ajuda demais o nosso canal. Agora vamos para a segunda rota. Na segunda rota, a gente passeia com o Benete fora da cidade. E logo no começo, a gente tem uma informação muito legal. O Benete fala que ele está bem familiarizado com os arredores da cidade. Mas não tanto quanto a Fischl, já que ela faz parte do Departamento de Inteligência da Guilda. Os investigadores que compõem esse departamento não executam missões da Guilda. Eles apenas coletam informações para auxiliar os aventureiros. O Benete então chama o Trevler para ir até um campo de dandélios. E eles vão. Mas chegando lá, eles veem apenas um campo de dandélio sem sementes. Decepcionado, o aventureiro decide explorar a área ao redor. E é aqui que a gente encontra vários baús. Vocês por acaso foram trollados também nessa parte? Porque eu fui. Quando abri os baús, encontrei uma migalha de mora, rabanete e repolho. E o pior de tudo é o Benete dizendo que isso é super normal para ele. Tadinho, né? A gente continua a exploração até chegarmos a um penhasco. Onde o Benete começa a falar sobre os seus pais. E eu já fiz um vídeo sobre a história do Benete. Então se você quer saber mais sobre essa história dos pais dele, vou deixar aqui também o link desse vídeo nos cards. Continuando, o Benete então pergunta para o Traveler se ele está com o seu planador. E do nada começa a chover. Vocês acharam que eu estava brincando quando eu disse que o Benete era o arconte do azar? Em meio àquela tempestade, o aventureiro Jack aparece. Dizendo para o Benete que seus pais não estavam muito bem. E o Benete então decide retornar a Montstak. Se desculpando com o Traveler pelo que aconteceu. F. Bom galera, eu vou dividir essa saga do Benete em três partes. E em cada parte, eu vou falar sobre dois finais. E claro, sempre trazendo algumas informações extras aqui para vocês. Mas e aí pessoal, o que vocês acharam das duas primeiras rotas? Eu achei muito engraçada a segunda rota. Nunca imaginei que alguém fosse tão azarado. Se o Benete por acaso atirasse em um banner de personagem, certamente ele tiraria um personagem em três estrelas. Então pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Verifica aí o seu sininho. Muito obrigado por todo apoio. É isso e até a próxima. Tchau, tchau.